Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, o programa O Espírito da Letra, voltando ao seu coração, à sua inteligência, para tratar do tema que nos tem arrastado à curiosidade, nos tem feito querer saber sempre mais no livro Nosso Lar. Esse é o objetivo do programa O Espírito da Letra. Analisando a obra de André Luiz, a partir do livro Nosso Lar, nós estaremos entendendo melhor essas realidades do mundo espiritual. Porque o subtítulo do livro e desta sequência de 16 obras, que começam em Nosso Lar e terminam no E a Vida Continua, é este, a vida no mundo espiritual. Com isto, André Luiz nos dá muitas informações, que às vezes a gente passa por cima e não percebe. E então, o Espírito da Letra tenta tirar isto deste conteúdo. Na semana passada, nós estávamos no gabinete do ministro Clarence, eu tenho certeza que você se recorda, onde uma senhorinha, mãe de dois filhos que estão encarnados na Terra, foi pedir para vir ajudá-los. A mãe está sempre querendo proteger os filhos. Só que, apesar do seu estado aparente idoso, aquele desejo lacrimoso de proteger os entes que ela ama, ela ouviu do ministro a verdade, que ela não havia se capacitado para suportar nada. Como ela queria vir à Terra para ajudar os seus filhos, que estavam passando por problemas, se ela mesma não havia enfrentado problemas com a galhardia necessária, preparando-se para vencê-los. Depois que ela vê frustrada toda a sua pretensa vontade de vir à Terra, e achava que com isto, com essas lagriminhas, ela fosse conseguir, chega a vez de André Luiz falar o que ele queria. Quando André Luiz vê que o ministro Clarencio, apesar da senhorinha que falara antes dele, ter sido com ela educado, cortês, mas firme, ele já começa, Ai, senhor, o que eu vim fazer aqui? Devia ter ficado lá no meu quartinho, sossegado. Eu devia ter esperado que os Espíritos superiores me chamassem para me oferecer alguma coisa. Mas, se com essa senhorinha o ministro foi franco desta maneira, o que será que vai falar comigo? Só que aí não dava mais para ele fugir, não é? Ele estava, no capítulo décimo quarto, que hoje nós começamos, elucidações de Clarencio, ele estava ali para agora tomar a iniciativa do que ele tinha provocado. A entrevista com o ministro. Quando o ministro percebe que ele está meio titubiante, o próprio ministro fala, pois não, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Ou seja, agora chegou a sua vez. Começa a falar. André Luiz, então, havia sido médico na Terra, médico tem aquela postura, não é? Eu sou médico, eu fui médico, eu sei medicina. E então, a tendência é de que, naturalmente, ele fosse suplicar, que ele fosse solicitar um servicinho ali como médico, qualquer coisinha como médico em nosso lar, não é? Mas, depois de ter estado já sendo amparado e vendo como funcionava a estrutura de nosso lar, o atendimento médico, deu um raio de bom senso, um lampejo, e ao invés de ele pensar em pedir qualquer serviço médico, ele pensou, 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 e conseguiu conter o seu impulso de ser assim, não é? Eu sou médico. Já notaram como nós somos? Eu sou médico. Fiz um curso, tenho um diploma, sou importante. Querendo dizer, às vezes, assim, não é? Eu sou médico. Posso entrar nos lugares porque eu sou médico. Querendo dizer, sou superior aos outros. Isto está enraizado na personalidade das pessoas por causa da nossa vaidade, da nossa arrogância natural. André Luiz ainda sofria com isto, mas, nesse instante, ele consegue conter-se. E, ao invés de pedir para ser médico, ele faz um pedido mais simples. Vamos, então, agora, pegar o texto, o nosso lar, aqui, ó. Está vendo? O seu nosso lar, o nosso nosso lar, e vamos acompanhar o capítulo décimo quarto, as elucidações do ministro Clarencio em relação a André Luiz. Ia solicitar, instintivamente, qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava, embora a consciência me advertia. Por que referir-se a um serviço especializado? Por quê? Não seria repetir os erros humanos dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão aquele correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Esta ideia me equilibrava a tempo. E, então, bastante confundido, eu falei ao ministro, tomei a liberdade de vir aqui, rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios, das minhas tarefas. Agora que a generosidade de nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica, eu melhorei, agora estou agradecido e quero fazer alguma coisa. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. André, então, pede qualquer trabalho. E aí o que acontece? Clarêncio, como o Espírito elevado que olha atrás do que está sendo falado, é como o Espírito da letra. O Espírito Clarêncio também vê atrás da letra daquilo que André Luiz está falando. Olhou longamente como a identificar-me as intenções mais íntimas. E então Clarêncio diz, veja o texto, já sei, verbalmente você pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Aí o André fala, bom, até aí, não é? Até aí, as palavras do ministro eram jatos de conforto e esperança que eu recebia no meu coração como gestos confirmativos, dizendo, sim, isso mesmo, senhor ministro, isso mesmo. Agora, depois de longa pausa, o ministro Clarêncio contrariando as expectativas do André Luiz, começa a falar com ele com a autoridade de quem conhece os erros humanos e os conceitos espirituais. Então, agora, prepare-se no nosso bloco seguinte, nós veremos como o ministro recolheu a solicitação de André e como educou André Luiz acerca do que ele poderia esperar dos trabalhos que estão em nosso lar. Fique conosco no próximo bloco, continuaremos vendo o capítulo décimo quarto. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti